Olha só, meus amores, eu tô aqui com essa garrafa bem grande de 5 litros pra gente fazer mais cacto, tá? Eu tenho vários vídeos pra postar, né, com as garrafas fazendo cacto. Então, eu vou pegar aqui um molde e vou marcar aqui um cacto. Então, garrafa verde é ótimo pra fazer isso, porque já é verde, né, gente? Então, não vamos precisar de muito pra isso. E eu vou cortar dessa forma aqui também, ó. Já marquei vários, agora eu vou tirar essa parte aqui pra cima. Essa é a melhor pra cortar. Depois que eu cortei aqui, ó, eu vou tirar essa parte aqui. Essa aí já tá até meio amassadinha. Vou deixar os cactos só de um lado, tá, gente? Essa parte aqui dá pra fazer folhas que eu já tenho aí no canal mostrando como se faz folhinhas usando o resto de garrafas verde, tá? E agora que for só a parte, gente, nós vamos aqui cortar nosso cacto, tá? Essa garrafa, né, é um pouquinho complicada, porque ela não é molinha. Ela é meio ressecada, é diferente. Então, a gente vai seguindo aqui, ó. Deixa eu dividir logo aqui. E fica melhor pra mim vir aqui, ó, cortando o meu cacto aqui. Vai cortando aqui, dando os detalhes, né? O segredo é riscar, bem riscado, gente. Depois que riscar, a tesoura e o estilete vai servir só pra seguir o risco. É como cobrir uma tarefa aí. Vou pegar a tesoura pequena. Vou tirar essa parte aqui, ó. Olha só, gente. Já terminei de cortar, eu acabei deixando, ó, aqui junto pra não ficar mais seguro. Por esse aqui eu tinha separado, né, eu vou ter deixado juntinho. Mas ele não é tão mole, não. E temos aqui, gente, um vaso. Uma forma de cactos, tá? Agora é só limpar aqui. Eu vou limpar ele pra vocês. Aqui, ó, vou tirar isso. Então, pode até deixar, né, gente? Mas eu vou tirar, tá bom? E olha só, meus amores. Eu já tirei aí a tinta. Ficou assim a nossa obra de hoje, né? Uma garrafa de 5 litros de água sanitária que iria para o lixo. Virou aí esse vasinho. Ela tá até um pouco amassada aí, mas é porque ela tava guardada, né? Junto com outras garrafas. Gente, barulho de moto aí é assim, desse jeito. Mas tem problema não, né, gente? Dá pra vocês entenderem aí. Eu amei, tá? Você pode deixar simplesmente assim. Ela cabe em uma planta bem grande, mas é melhor plantar plantas pequenas, gente, pra destacar aí pros cactos ficarem, né, gente? Assim, aparecendo, né? E com aquela parte lá que sobrou, essa daqui e aquela outra, vocês podem fazer aí mini suculenta. Como essa aqui, ó, que eu criei aqui, ó. Feito com o resto dessa garrafa aí, ó. São folhinhas. Tem no canal como fazer esse vazinho aí, mini vaso com copinho de Danone. E essa parte aqui que sobrou da garrafa, você pode também tá criando outras coisas, tá? E é isso aí, meus amores. Olha só como ficou. Eu amei, gente. E tem três vídeos agora com ideias de cactos, com garrafas diferentes. Eu vou tá postando, eu não sei a ordem, tá, meus amores? Mas vai ter agora muitas ideias com cactos. E é isso aí. Que Deus abençoe vocês grandemente. Tchau, beijos. Tchau, beijos. Obrigado.